A situação de calamidade pública em três cidades aqui de Santa Catarina por conta das fortes chuvas que a gente viveu no início do mês. Uma das cidades é Brusque, no Vale do Itajaí. A Juliana conta pra gente como esse reconhecimento pode ajudar os municípios. Ju, por favor, as informações. Oi, Márcia, bom dia pra você e pra todos. Isso mesmo, nesta quarta-feira, o governo federal, por meio da Defesa Civil Nacional, considerou aí o decreto de situação de emergência ou calamidade pública de três cidades aqui de Santa Catarina. A Guardas Mornas, Brusque e também a cidade de Canelinha. E a partir de agora, com esse reconhecimento, esses municípios vão poder receber recursos do Ministério da Infraestrutura e Desenvolvimento Regional pra atender não só a população que foi atingida pelas chuvas, mas também pra reconstruir a cidade e restabelecer serviços que foram prejudicados. As ações envolvem socorro, assistências vítimas e até mesmo a liberação de FGTS. Com base nessas informações, também o governo federal, por meio da Defesa Civil, vai avaliar a situação de cada um desses municípios e vai definir quanto vai ser liberado de recurso pra essas cidades. Essas informações vão ser publicadas ainda no Diário Oficial da União. A Defesa Civil de Brusque, logo depois desse comunicado, desse reconhecimento, publicou aí um formulário pras pessoas que foram atingidas pela chuva lá na cidade, que podem pedir, então, o saque do FGTS. Essas pessoas têm até o dia 28 de dezembro pra fazer o cadastro. Lembrando que são famílias que foram atingidas entre o período de 26 de novembro e 1º de dezembro. E lembrando também que a cidade de São João Batista teve o decreto de calamidade já reconhecido no dia 6 de dezembro. Ou seja, já vai poder receber antecipadamente esses valores. E é muito importante que as pessoas saibam, né? Porque ali na cidade de Brusque, por exemplo, quem já foi atendido pela Defesa Civil no momento das chuvas não precisa fazer o formulário, Márcia, exatamente porque a Defesa Civil do município já fez isso, já comunicou para o governo federal. Volto com você aí no estúdio. E aí E aí